Olá, eu sou Elisa Tauil, idealizadora e líder do movimento Mulheres Imobiliários. Quando você está numa decisão difícil, já parou para pensar os motivos que te fazem optar por um caminho e não pelo outro? E quando você olha uma pessoa pela primeira vez, sem nunca ter a visto, como consegue ter uma impressão dela sem trocar uma palavra? Isso tudo não pode ser culpa do viés inconsciente. As ações e decisões tomadas costumam ser baseadas nas experiências vividas anteriormente e no conhecimento que adquire ao longo de nossas vidas. Podemos chamar isso também de pré-conceito, ou seja, uma definição de algo inconsciente e que nem sempre corresponde à realidade atual. O viés inconsciente pode ainda causar problemas e as empresas têm sim sua parcela de responsabilidade. A falta de oportunidade e exclusão de grupos no mercado de trabalho podem ser ocasionados por ele, pelo viés inconsciente. Por isso que as ações afirmativas, como cotas e movimentos para a visibilização de causas diversas, são tão importantes. Uma forma efetiva de revelar os viés inconscientes é trabalhar com análise de dados e comparar com os nossos comportamentos. É aí que entra a inteligência artificial. Por exemplo, pelos movimentos Mulheres Imobiliários, realizamos uma pesquisa com quase 2 mil pessoas em parceria com a Bihub. Identificamos que a mulher é a grande influenciadora na tomada de decisão de compra de um imóvel. Mais de 62% dos homens compram seus imóveis sob influência da mulher. Olha só como é interessante observar o peso que uma informação dessa representa para as empresas e profissionais do nosso setor. Eu espero que essa reflexão tenha contribuído para a sua melhor compreensão de como podemos lidar com os viés inconscientes. Um beijo e muito obrigada. Tchau.